Boas pessoal! RPRSJ na casa, sozinho, para jogar Battlefield Hardline Beta. Este jogo, para vocês saberem, é o Battlefield Hardline, um jogo que ainda não saiu, mas como é que eu estou a jogá-lo? Então, isto está grátis na Playstation Store, não sei se na Xbox também está disponível, mas... Isto está grátis, acho que dia 9 de Fevereiro vão tirar isto, mas é, eu espero que gostem deste vídeo, eu não sei, eu acho que vou fazer um assalto, o assalto, vou fazer das duas perspectivas, vou fazer da perspectiva de polícia e de ladrão. Ok, da Criminal Star Star, não, não consigo ler o que é que está lá em cima, a constipação também não ajuda nada. A sério, passo-me muita desculpa, também é muito consti... Uau, a ronda acabou, que bom, que fixe. Ah, mas é, ok. Pessoal, peço desculpa. Ah, ok. Não somos polícias, ok. Eu, se calhar, vou só fazer da perspectiva de polícia. Eu não sei, depois vê-se como é que se faz. Se o jogo começasse era bonito, era, era bonita. Era, era bonita, bonita. E aí, começou, vejam estes gráficos. Espetáculo. Uau. 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 Quem... Perdão. Quem me dera de ter um jogo assim? Isto é o beta. Isto é a beta. Uau. Que fixe. Ah. Ok. Isto foi estúpido. Então, vamos lá. Ok. Eles estão a preparar. Uau. Uau. Eles estão-se a preparar. Ok. Calma. Ok. Temos de nos aguentar. Ok. Vou apertar aqui a porta. Uuuu. Dark Killer. Oh my god. Ok. Vai arrebentar. Olha a explosão. Não. Olha a explosão. Olha a explosão. Eu disse-te. Ok. Ah. Temos aqui um... Fondo de satélite. Ok. Temos de parar a carreira. O... O heli. Temos de parar o... O sítio de encomenda. Temos... Ah não. Oi. Vem isto. Checa só meu. Tanto gajo. Tanto gajo meu. Caraças. Eu vou deitar-me aqui, ao pé desta cena. Ui! Cuidado! Ui! 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 Tanta pressão! Ui! 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 Eu não estou a entender nada do que se está a passar. Thomas não é tipo... Ui! Ui! Ok! Ok! Eu vou aqui com a minha classe de lança-granadas para poder deitar o L ali abaixo quando chegar. Eu acho que ele vai entregar a A ou à zona B. Não sei. Ok! Eu tenho de descobrir para... Ok! Ali! 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 Cuidado de matar! Ok! Morreu! Ok! 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 Eu vou ficar aqui protegido à procura... Police Mobile Emergency 911 Fire Police Medical Então se tiverem algum problema sobre fogo de polícia que é médico... Ahm... Pronto! Liguem para... 9-1-1! Call 911! I'm having a scissor! An art attack! Sabe... Agora lembrei-me daquele programa Art Attack! Tipo... Quando eu ouvia o nome... Dizia assim... Não! Quem está a ter um ataque de coração! Tipo... Heart Attack! Ataque de coração! Art Attack! Ataque! Ataque de arte! Ataque de arte! Eu ficava tipo... Não! 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 Abô! Isto é muito estúpido! Ok! Ok! Ahm... Vamos destruir este livro! Sij of Shanghai! Easter Egg! Easter Egg! Leão! Lembram-se... Daquele mapa de... Será que dá para... Espera! Será? Não! Mas eu... Ok! Espera aí! Já mandaram uma? Ui! Já mandaram uma? Ui! Xê! Já mandaram uma! Ok! Ok! Vamos! Vamos! Ui! Quem é que abriu a porta? Foste tu? Não! É! Matei! Ui! Tanta... Tanta... Pessoa! Fecha! 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 Ok! Fechou! Fechou! Ok! Até vou meter aqui uma... Aguentem-se! Aguentem-se! Ooooooh! 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 MLG Pro! Ooooooh! 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 Los! Que hai isso... Ah! Ooooooh! Ooooooh! Batman Earth! A terra do ba... Fogo... Ok! Vamos lá... Fecha a porta, isso, 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 fecha a porta, não, 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 entra, lá, o quê? Eu estava a dar leptshots, vejam a gravação, ah, vocês já estão a ver, isto não fez Eu vou aqui com a minha shotgun bonita, ainda tenho aqui, vou atirar lá para cima, toma, será que vamos impedir o assalto? Comichão, comichão, ok Preparados? Eu vou fechar, fechem a porta, eu fico aqui fora a proteger, não se preocupem Ui, o pessoal, a porta acertou-me Debriefilator, ui, não, pera, 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 não, porta, não morres, não, oh, desapareceu CRB, quero transferir What? Carlos Rádio E tu PC? Espera, créditos, bank to my account, choque eléctrico Não, ok, eu quero ir para, ah, a KFC Não, não, este vídeo está a ser mais estúpido do que de jogo Mas, YOLO 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 Espera, o que é que acontece se eu ficar aqui? Não Com um cartucho de shotgun na barriga, eu morria. Mesmo se tivesse que ler-te à prova de bala, meu. Eu vi-te, eu vi-te, eu vi-te. É uma boa arma. Uma boa arma, Dark Fox 69. Uma boa arma. Ah! Ah! Recuperei! O Packard! Ah! Eu acho que vou aqui para o autocarro. Quem é o senhor condutore? Quem é o senhor condutore? Ah! Vamos para... 200 e... Vamos para a downtown... Uau! Espera! Cor accident... Não... Se você fala espanhol... Não fie unless seu colega. Your friend in law. Peca a luxo. Sim... Sim... Simone Sailing! Sim... Simone Sailing! Sailing! Provavelmente muita... Simone Sailing. Uau! Ela conseguiu abrir mesmo um negócio. Uau! 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 Uh... The... The Bowler. When will she strike next? Também na mente. Será que isto é mesmo uma data para um easter egg? Não sei. Espera. A sério. Simone. Tu deves estar tornado muito popular com esse teu negócio. Não é? Nico Ferrante. É vinte. Morreu. Muitos lugares estão levados. Oh, não, 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 não. Não! Não. É vinte! Corre! RPGs! Estão a disparar RPGs! GRANADA! GRANADA! Oh my god! O que é que se passou? Ok Vamos lá Aqui Morre! 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 Lamechas! Morre! 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 Morri por o Dado em Google E se ganhámos Police Service Suite Integrity Criminals Hunt Together Yeah Eu espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Eu gostei muito de o fazer Vou ter de acabar por aqui Infelizmente Só consegui fazer O de polícia mas Olha é melhor que nada Então eu vou acabar por aqui E fui Peace! 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 Próximo Próximo